Não, não é isso. Sabe o que acontece? Vou explicar pra vocês o que acontece. Pra negociar com os Estados Unidos, geralmente essas empresas, elas têm que ter uma filial americana. Então o Departamento de Justiça vai em cima da filial. Já fazem isso pra ter esse controle, né? A Martin Baker britânica tem uma filial nos Estados Unidos. A Martin Baker não pode vender pra quem ela quer. Ela não pode. Então, aí a fase é pra controlar, né? Nessa brincadeira o Brasil pode tomar na cabeça, viu, cara? Nessa brincadeira o Brasil pode tomar na cabeça. Pois é, Felipe, mas o Brasil só vai mudar se vocês mudarem a conjuntura política. Não tem união ainda no país pra isso. A gente não tem maturidade pra mudar o país. Isso que você tá falando a gente sabe, mas não tem maturidade ainda pra mudar o país. Eu comparo o Brasil hoje com aquelas tribos árabes do começo do século XX. O Lourenço da Arábia encontrou... É uma tribos árabes, uma guerreando contra a outra. Não, eles não vão tentar atingir, eles vão tentar detonar o projeto. A ideia deles é fazer naufragar o projeto, criar confusão aqui dentro. A ideia americana é fazer, criar confusão aqui dentro. Os concorrentes do FX2... É. Mas não vai, cara. A gente não tem mentalidade pra isso, ONS. Não há mentalidade no Brasil. O Brasil ainda não tem mentalidade pra... Pra ser independente, etc. A gente ainda é muito imaturo. Nós não temos mentalidade institucional pra nos tornar independente. Você vê algumas coisas aí no dia a dia que você percebe isso, né? Ó, boa noite. Não seria problemático o Brasil comprar carro... Bom, se do chinês é problemático ou não, eu não sei. Da Suécia eu já tenho certeza que é, viu, Morfeu? Se comprar a caça do chinês traz problema, não sei. Nunca experimentei. Agora nós já compramos da Suécia e deu problema, tá? Então, vamos lá.